Vamos para a segunda luta da noite, MMA Peso Palha, Zelang, Zaxi contra Daniel Williams. E tá aí o Daniel Williams, ó, dançando, chega cheio de moral. Olha só o homem, Jaque Batista. Tava ali já entrando, saltitando, se aquecendo, né, Fefinha? Daniel Williams é um striker, é um trocador, especialista em Muay Thai, que adaptou muito bem a modalidade no MMA, tem um bom chute baixo, não tem derrota nem por finalização, nem por nocaute, só tem uma derrota na carreira por decisão. Ele reza antes de entrar, hein? Tem todo um ritual. O Daniel Williams, tá aí, ó, no detalhe pra você. O australiano chega cheio de moral. Chega também pedindo uma ajudinha divina. Agora, o Zelang, Zaxi, da China. Vai aparecer pra você, olha que imagem bonita, tá aí, ó. Ele chega... As cores ali, né, da bandeira, né, as cores e a bandeira ali no telão, né, da China. Tá aí, estiloso, tá com o vestido da caráter. Que roupa, hein? Caráter de entrada, né, uma bela entrada ali do Zaxi, que também é um trocador, vai ser um duelo de strikers. Tem 16 vitórias na carreira, 10 por nocaute, então tem a mão pesada, tem bastante poder de nocaute. E disse que vai acabar com o Daniel Williams na trocação, hein, já. Chegou ali com confiança, né, Fefa? Já chegou falando uma barbaridade, eu vou te falar uma coisa, quando fala assim, a coisa cumprir. E depois, hein, aí, a sarrafa fica alto, hein. Aí, ó, 24 anos tem o Zelang, 29 o Daniel Williams. Agora é esperar o longo. Onde está o Estrullo? 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 Vamos lá! Vamos lá, começa o primeiro round. Zelang, contra o Williams. O Williams tenta a mão esquerda ali, ó, acabou não acertando. Os dois lutadores continuam mantendo uma certa distância. O Williams agora tenta com a esquerda também, se protege muito bem, Zelang é rápido, hein. Essa multa de peso palha costuma ser mais movimentada assim, e os dois começaram ligados no 220 ali, em Fefa. Exatamente. Corro, opa, já entrou ali à direitinha, hein. Já entrou à direita do Zelang, Zelang tenta de novo. Ganha um pouquinho mais de confiança nesse comecinho de luta, hein. Depois que entra um golpe, meu filho, aí, ela fala assim, eu sou demais! Os dois continuam mantendo uma certa distância. Agora tenta de novo à esquerda o Zelang. O Williams tentou responder, mas não acertou. É o X-Stream Fight que você acompanha aqui na Rede TV. Aí, ó, tenta de novo agora o Zelang com a esquerda, né, Jaque? O Zelang tá entrando mais, né, pra atacar o Williams, que já tá com o rosto vermelho. Os dois, na verdade, né, tomaram golpes ali. Mas parece que o Williams tá com algum tipo de sangramento no nariz, ele tava até passando a mão. Aí, ó. É, tá com... Ah, não é no nariz não, hein. É no Supercílio, eu acho, Fefa. Supercílio. Supercílio ali, ó, acertou. Olha, olha como... Ih, agora que abriu o sangramento já era. E o Zelang vai explorar aquela área ali, né, Fefa? Vai explorar mesmo. Tá sangrando o Williams. O Zelang vai tentar se aproveitar disso. Você vê que aí o Williams mantém uma certa distância, ele tenta agredir. Mas vai chegando com um pouco de cuidado também. Afinal, tá sangrando bastante ali no Supercílio. Tá feio mesmo. Agora o Zelang tenta se aproveitar. Ah, opa, acertou de novo, hein. Foi com dois jebs seguidos ali. Tá fazendo uma gracinha ali, né, Fefa? É, ele fez... Opa, caiu o Zelang. Mas já levantou. Levantou dando risada. De esquerda agora o Zelang tenta. O Williams responde. Cruzadinho ali. Entrou limpo, hein. Entrou limpo. Tem que dar cuidado com essa guarda aí mais baixa do Williams. Agora tenta. O Williams com a direita. Acabou acertando o Zelang. Olha só, ó. Como os dois estão tentando manter uma certa distância. Também pra, na hora de dar o golpe, dar aquele golpe mais forte, né. Agora um chute embaixo, hein. Williams e Zelang. O que você vê aqui, o Williams realmente sangrando. Chute no alto não deu certo. Agora a esquerda e direita do Williams. De novo o Williams parte pra cima. O Williams é muito bom no contra-ataque, Fefa. Ele fica ali só esperando a hora do Zelang entrar. Pra ele também devolver o golpe, ó. Agora entrou pra direitinho ali. Já tá com o nariz também marcado o Zelang. Tá com o nariz marcado. Tá sangrando o Williams, hein. O Williams tá sangrando. O Zeland supercílio abriu logo no começo do round. E aí você vê, ó. Opa! Direita do Williams, hein. Zelang tenta responder. Não deu certo o Williams. De novo com o chute. Faltando 1 minuto e 36 pra acabar este primeiro round. Zelang e o Williams. É o Extreme Fight que você acompanha aqui na RTV. Parte pra cima agora o Zelang. Agora eles trocam um pouquinho mais, hein. Olha só, ó. Locação um pouquinho maior. Esquerda e direita do Williams. Como já disse a Jaque, o Williams tenta... Ali no contra-ataque ele é muito forte, né. Forte e rápido, né. Ele entra assim esperando o time. Ele tem o time da luta. Mas aquele sangramento ali pode atrapalhar a visão, né. Incomoda, arde o olho. Arde o olho, atrapalha a visão. Tá louco, eu acho que pra ir limpar ali na hora do intervalo, né. Tem 57 segundos pra aguentar indo o Williams. Agora parte pra cima o Zelang. Agora o Williams agora tenta. Esquerda e direita. O Zelang consegue se esquivar. Bela luta que você acompanha aqui no Extreme Fighting. Chute por baixo. De novo tenta. Opa! O Zelang cai. O Zelang termina a luta! Nocaute do Williams! Sangrando na raça! Na determinação! Conseguiu vencer Jaque Batista! Que golpe! Que nocaute brutal, Fefão! Williams ali mesmo com sangramento, mesmo com o olho ali já com sangue, né. Com a dificuldade de enxergar. Olha lá a equipe ali limpando, né. Tava sangrando bastante. Conseguiu achar uma brecha ali. Vamos ver de novo no replay o momento exato. Direto de direita. Já era. Desligou. Ó. Foi tentar pisar ali e não achou mais chão, Fefa. Entrou em off! O Zelang caiu. E aí o Williams comemora demais. Tava sangrando. Supercílio aberto. Um gol passo no rosto. É quando ele pisa, pisa em falso. É. Tá nem ali, ó. Senhoras e senhores, o referente, o Sr. Mohamed Sulaiman, O Mohamed Sulaiman, tem que parar para este concurso. Depois de 4 minutos e 20 segundos, na torre de abertura. Para o seu vencedor. Por meio do... Knuck out! Daniel Williams! Vitória do Williams! Comemora demais. Tava sangrando. Deu uma. Olha só de novo, ó. Foi direto. O Zelang acabou entrando em off.